Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vamos falar a respeito de algumas atualizações da Binance, do seu respectivo token e de alguns problemas que aconteceram no meio do caminho. Antes de tudo, se você não tem conta na Binance, essa que é a maior corretora de criptos do mundo, usando o nosso link para se cadastrar, que é o primeiro na descrição, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E na descrição desse vídeo você também encontra um tutorial de como usar um robô de operações na Binance, tutoriais de como utilizar a Binance caso você seja iniciante no mercado de criptos. Então bora lá meus amigos, começando aqui com o novo sistema de queima do BNB. Bom pessoal, o BNB foi uma moeda lançada para que a Binance pudesse subsidiar, pudesse ganhar dinheiro para investir na sua plataforma. A Binance foi construída em torno da ideia do BNB que é o token nativo. E o que a Binance disse inicialmente é o seguinte, o BNB ele seria utilizado para custear as taxas, então o cara que tem BNB na carteira, que tem BNB na Binance, ele pode necessariamente, e já vem por padrão de configuração na plataforma, usar o BNB para pagar as taxas, tá? E com isso ele vai ter um desconto de utilização. Além disso, depois foi criada a rede BSC, a Binance Smart Chain, e parte das transferências, enfim, é utilizada na queima do chamado gás, né? As taxas de gás, então parte dos BNB são queimados, e ainda, periodicamente, a cada três meses, se não me engano, ou a cada período específico, a Binance faz uma queima dos seus tokens, tá? Então, a promessa é que, no total, metade de todos os tokens de circulação, desde o seu lançamento do BNB, serão queimados. Só que o que acontece é que algumas pessoas, em determinados pontos, acabavam falando que não havia total transparência nesse tipo de queima, e agora, a Binance implementou, tá implementando um sistema de queima automática, e dessa maneira, ela conseguiu atingir aí uma transparência maior, porque agora vai ser automático, tá tudo pré-definido, todo mundo vai saber exatamente o que que vai acontecer. Pessoal, agora, outro ponto sobre a Binance, né? Ela acabou de ser multada, tá? O que que aconteceu? A Turquia, ela tá implementando um conjunto de regras que, infelizmente, tá dificultando e burocratizando o avanço das criptomoedas, infelizmente, mais uma ação governamental que vai contra a opinião da população, então, a gente começa... as máscaras governamentais no mundo todo começam a cair, e o que o governo da Turquia apontou é que a Binance não implementou um conjunto de regras suficientemente satisfatório para analisar possibilidades de fraude e lavagem de dinheiro. Então, eles estão falando, sim, que a Binance tinha que verificar melhor os documentos que ali são cadastrados, e ainda, caso hajam movimentações suspeitas, o governo deve ser informado imediatamente, né? O problema é que, infelizmente, a questão suspeito não tá muito bem claro. Se eles falassem assim, caso um usuário movimente especificamente equivalente a 10 milhões de dólares, a partir daí você tem que informar. Mas como fica tudo muito subjetivo, o governo turco foi lá e aplicou uma multa de 8 milhões de liras, que é considerada a maior multa financeira que pode ser aplicada aí na Turquia. Então, você vê assim, pô, os caras não especificaram muito bem os parâmetros e, ao mesmo tempo, colocaram a multa mais cara possível, né? Você começa a perceber que existe um jogo de interesses aí no meio desse caminho. A Binance tá se adequando a diversos moldes governamentais aí pelo mundo todo. Lá na Turquia eles não esclareceram bem a história e depois vem querer cobrar, né? É muito difícil. Já trabalhei em uma empresa que tinha esse tipo de prática, né? Simplesmente eles não davam informação de maneira completa e te cobravam por algo que você não tinha como saber, né? Daí você tentava se justificar, né? E no fim das contas a coisa não dava certo, né? Enfim. Bom, e por fim, pessoal, a Binance conseguiu uma vitória bem interessante também. Ela conseguiu uma licença do reino de Bahrein, que então ela vai ter a primeira operação iniciada na região do Oriente Médio e Norte da África e ainda, oficialmente, ela conseguiu aprovação de serviços de criptomoedas no Canadá, tá bom? Então essas são as atualizações da Binance. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.